Olá, vamos conhecer o Google Chat e descobrir como podemos utilizar esse recurso de forma integrada com as nossas turmas do Google Classroom. No Google Chat nós podemos ter uma comunicação instantânea. Ela pode ser particular com alguém que está em nossa lista de contatos ou podemos também criar salas e conversar com várias pessoas ao mesmo tempo. Ao entrar no Google Chat, no lado esquerdo da tela, clicamos na primeira caixa com encontrar pessoas, salas e bots e aqui podemos começar a trocar nossas mensagens. Podemos adicionar um e-mail para começar uma conversa individual ou podemos escolher entre algumas das opções. Na primeira delas, mensagem em grupo, nós podemos enviar a mesma mensagem para mais de um contato. Selecionamos entre os contatos que estão sugeridos e depois de enviar a mensagem teremos aberto um chat entre esses contatos. Na segunda opção, podemos criar sala. Vamos começar dando um nome a essa sala. Nós também podemos escolher um emoji para representar essa sala e escolher se vamos permitir a participação de pessoas de fora da organização. Depois que a sala é criada, você pode adicionar pessoas clicando no botão adicionar pessoas ou bots que está no centro da tela. Nessa janela, digitamos o e-mail da pessoa que gostaríamos de convidar para a sala e escolhemos se vamos notificar essas pessoas por e-mail. Para começar uma conversa na nossa sala, clicamos no botão que está na parte inferior, nova conversa. Aqui podemos digitar a nossa mensagem na caixa de texto e no lado direito temos algumas opções. Temos uma caixa para selecionar emojis. No segundo ícone, podemos fazer o upload de um arquivo do nosso computador. No terceiro ícone, abrimos a nossa pasta no Google Drive e podemos selecionar algum arquivo para enviar. E por último, podemos adicionar uma videochamada a essa conversa. Quando estiver tudo pronto, clicamos em enviar mensagem, o último ícone à direita. Os participantes dessa conversa podem responder e também utilizar os mesmos recursos de adicionar arquivos, arquivos do Google Drive ou de criar uma videoconferência. É possível criar mais de uma conversa na mesma sala e assim separar tópicos de debate diferentes. As conversas vão ficar empilhadas com as suas respectivas respostas e anexos. No canto superior direito de cada conversa, há o botão para seguir ou deixar de seguir essa conversa. Assim, você escolhe receber ou não as notificações de acordo com o assunto. Deixando o mouse sobre alguma mensagem que foi enviada em uma conversa, também temos outras opções. Podemos reagir às mensagens com algum emoji, encaminhar essa mensagem para a caixa de entrada do e-mail e, se a mensagem foi enviada por nós, podemos editar ou apagar essa mensagem. Clicando no nome da nossa sala, no canto superior esquerdo, também temos algumas opções que nos permitem convidar os participantes. Na primeira opção, Ver participantes, abrimos uma janela que tem a lista de todos aqueles que estão nessa sala. No lado direito do nome de cada participante, temos três pontos. Aqui, podemos enviar uma mensagem particular ou remover esse participante da sala. No canto superior direito, no símbolo de mais, podemos convidar outras pessoas para essa sala. Voltando para a turma, podemos também adicionar pessoas e bots diretamente na segunda opção do nosso menu e também editar o nome e emoji dessa sala. Além de criar uma sala, nós também podemos participar de salas existentes ou procurar salas. Para isso, voltamos ao botão no lado esquerdo da nossa tela. A terceira opção, Procurar salas, vai abrir uma lista de salas que já fomos convidados. No lado direito de alguma dessas salas, temos duas opções. A primeira delas é a de visualizar. Aqui, podemos ler todas as mensagens dessa sala e, clicando no nome da turma na parte superior esquerda, podemos conferir os participantes e, se quisermos, podemos já participar dessa sala. Se não for o caso, clicamos no X no canto esquerdo. Voltando à tela de Procurar salas, clicando no Mais no canto direito de cada sala, podemos já participar sem visualizar a prévia. Podemos também digitar o nome de alguma sala no campo que está na parte superior da tela, até que ela apareça em nossa lista. Nós temos algumas opções ao lado de cada contato ou sala de que estamos participando. No lado direito de cada nome, temos três pontos que têm algumas opções. A primeira delas é marcar com estrela. As conversas marcadas com estrelas vão para o topo da nossa lista e, assim, serão sempre as primeiras que vamos visualizar quando entrarmos no chat. A segunda opção é a de desativar notificações. Assim, não vamos receber atualizações e notificações dessa conversa, caso ela continue, a menos que alguém faça uma marcação. No caso de um contato individual, você pode bloquear a conversa, ocultar essa conversa, removendo ela dessa lista, ou excluir a conversa. No caso de exclusão, todo o histórico dessa conversa vai ser apagado, mas a outra pessoa ainda vai poder ver as mensagens que foram trocadas. No caso de uma sala, a última opção é a de sair. Quando você sai de uma sala, você não pode fazer postagens e nem vai receber notificações, mas você pode voltar a uma sala sempre que quiser. Basta clicar em Encontrar pessoas e salas no topo dessa lista e, em seguida, em Procurar salas. Ela vai estar listada com todas aquelas salas que você já participou ou foi convidado a participar. Também é possível fazer uma pesquisa nas mensagens que você trocou no chat do Google. Para isso, clicamos no primeiro ícone do lado direito na parte superior da nossa tela, na lupa de pesquisa. Na caixa de texto, na parte superior da tela, é possível pesquisar mensagens e, abaixo, fazer algumas especificações para essa pesquisa. Você pode definir contatos específicos para procurar mensagens e também escolher se você quer pesquisar por imagens, vídeos, links, documentos, apresentações, planilhas, PDFs ou todos os arquivos que foram enviados. No lado esquerdo da tela, você tem a lista de aonde você escolhe pesquisar. Pode optar por alguma sala específica ou selecionar todas as salas e mensagens diretas. Voltando para as nossas conversas, vou demonstrar como você pode enviar uma imagem ou um arquivo que está no computador. Na caixa de texto onde escrevemos a nossa mensagem, no lado direito, clicamos no ícone fazer upload de arquivo. A seguir, teremos uma janela direto no nosso computador, onde podemos navegar pelas pastas e selecionar o arquivo que queremos enviar. Clicamos em Abrir e, em seguida, podemos complementar essa mensagem escrevendo algo ou, se quisermos apenas enviar essa imagem ou arquivo, apertamos Enter ou o ícone de Enviar no canto inferior direito. Só é possível adicionar um anexo por mensagem. Também é possível enviar um print da nossa tela através do chat. Nós utilizamos para isso a tecla Print Screen no nosso teclado e, em seguida, na nossa conversa, colamos com Ctrl V ou clicando com o botão direito e colar. Depois, podemos escrever uma mensagem ou apertamos Enter ou, então, o ícone de Enviar no canto inferior direito. Esse recurso pode ser útil em diversos momentos da nossa conversa. Por exemplo, quando as pessoas têm dificuldade de encontrar algo e você sabe onde está, fica mais fácil direcionar quando você manda um print da sua tela para fazer a explicação. Outra possibilidade para enviar imagens é utilizando uma pesquisa de imagem no Google. Para isso, você faz a sua pesquisa, clica em uma imagem e, em seguida, clicando com o botão direito, você seleciona Copiar imagem. De volta ao chat, utilizamos a caixa de texto onde vamos responder e colamos com Ctrl V ou clicando com o botão direito e selecionando Colar. Assim, você consegue enviar a imagem de forma direta sem precisar salvar no seu computador. Note que as imagens que foram enviadas aparecem da mesma forma que as mensagens de texto que estamos trocando. Aproveite para experimentar o Google Chat e se familiarizar com essa plataforma. Espero você no próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!